O domingo foi marcado em Poços de Caldas pela primeira edição do evento Mega Praça do Povo. Um espaço democrático diferente, voltado para a prática do lazer familiar nas ruas da cidade. O prefeito de Poços de Caldas também compareceu e de bicicleta, para prestigiar a iniciativa. Para ele é importante que a população ocupe as ruas. A importância é justamente essa, né, da gente ter alguns espaços que sejam disponibilizados à população, que venha com bicicleta, que venha a pé, que venha com seus filhos, que venha passear, enfim, para a gente aproveitar Poços de Caldas. A intenção é repetir o evento semanalmente, pelo menos agora em setembro, para testar quais devem ser as mudanças do projeto. O primeiro dia é realmente um teste, né, para a gente ver como é que vai funcionar o trânsito, como é que vai funcionar a participação das pessoas e, logicamente, até o pessoal entender exatamente como é que está o funcionamento, como é que está tudo, leva um certo tempo. Parte da Avenida João Pinheiro também foi disponibilizada para a prática de esportes. O trânsito ficou lento em alguns pontos, mas fluiu normalmente. Para o secretário de governo, o evento foi bem planejado. O planejamento foi complexo, é difícil montar, mudar toda a estrutura de trânsito, mudar todo o que já vem acontecendo faz muito tempo, num período curto, né, mas parece, assim, o que deu para a gente ver agora em uma hora de evento, que está funcionando tudo muito bem e que está correndo tudo muito bem. Para o secretário de defesa social, incentivar o esporte pode até mesmo contribuir para a segurança do município. Um espaço público sendo ampliado e, logicamente, fazendo um incentivo à utilização de bicicletas e criando área de convivências, a gente realmente tem a expectativa de que isso vai contribuir nessa direção. Quem compareceu gostou da iniciativa. Rodrigo veio junto com o filho Eduardo. Para eles, é bom poder utilizar o espaço. Um espaço bem positivo aí, a gente está aproveitando desde manhã cedo aqui e dá mais opções ao lazer do domingo, né. E para quem marcou presença na Avenida João Pinheiro, esse foi, sim, um domingo agradável. Válido, muito bom, todo mundo precisa, chama atenção. A população precisa de um entretenimento por conta de, é muita pressão hoje em dia, mas eu acho que de pegar da estação para lá está ótimo. Essa gente aí está muito animada, os carros estão olhando para lá, as crianças estão se divertindo por aí.